O Libertador é Moisés. Das águas do Rio Nilo para a corte dos faraóis. Moisés, o escolhido para dar um fim ao sofrimento dos hebreus. Como poderia tirar aquele povo do cativeiro? Os Dez Mandamentos, com Charlton Heston e Hugh Brinner. Um clássico do cinema em Super Cine Especial. Dia 28. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.